Olá, boa noite. Estamos de volta com mais notícias. A votação das eleições deste domingo definiu 15 vereadores que vão compor a Câmara Municipal de Poços de Caldas. O mais votado foi Dinei Lennon, do PT, com 1.985 votos, Lucas Arruda, com 1.863 da Rede, o Paulista, do DEM, com 1.861 votos, Pastor Wilson, do DEM, com 1.219 votos, Marcelo Heitor Luz e Vida, do PSC, com 1.188 votos, Douglas Dofu, do DEM, com 1.044 votos, Claudinei, da Casa do Caminho, do PSDB, com 1.040 votos, Flavinho Lima e Silva, do PSDB, teve 1.010 votos, Ricardo da Zélia, do PSDB, 867 votos, já a doutora Regina Sioff, do PP, teve 812 votos, Roberto Santos, do Republicanos, 717 votos, Clever Silva, do Novo, 616 votos, Luzia Martins, do PDT, teve 604, Silvio Veio, do MDB, 533, já o Thiago Brás, da Rede, 464 votos. E agora, vamos à previsão do tempo para Poços e Região. Poços de Caldas Será parecido com hoje, tem sol e aumento de nuvens pela manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia entre 39% e 83%, a temperatura mínima será 17%, a máxima de 28 graus. Em Campestre, a mínima será 19%, a máxima de 29 graus. E em Bandeira do Sul, a mínima será 18% e a máxima de 31 graus. O Plano Notícias termina aqui, uma ótima noite para você e eu volto durante a nossa programação. Não saia daí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho